A gente tá numa escala aí muito feliz de mais de dois mil adotados, né? Ai, isso é tudo de bom. É, dois mil adotados, enfim, mas ainda tem tantos aguardando. Enfim, a Fran é uma caríssima amiga da gente e ela um dia se manifestou de uma forma assim, interessante, dizendo que queria ajudar mais, o que ela poderia fazer dentro do tempo que ela tinha. E aí eu pedi pra ela, se ela não gostaria de ser nossa voluntária, para cadastrar as pessoas para o Nota Fiscal Gaúcha. Que Nota Fiscal Gaúcha, ela vai explicar pra gente, é um benefício do governo estadual, um programa, né? Do governo estadual, que traz, a partir de cerca de dois ou três anos pra cá, traz benefícios para entidades de proteção animal do nosso estado. Então, a Fran topou, e hoje é a nossa voluntária, que cadastra pessoas para a Nota Fiscal Gaúcha. Né, Fran? Uhum. Conta um pouquinho pra gente, primeiro, por que que tu resolveu voluntariar? Bom, olá a todos, né? Sou a Fran Pigoso, como bem a Lene disse, né? Eu sou uma apaixonada pela causa animal, né? Eu tenho o mozzarella, que eu batizei depois como Max, e o urso, né? Na minha casa, adotados na ONG dos Peludos, e eu, ao todo, já tive cinco gatos, dois faleceram, um tinha Phoebe e Felve, né? O outro já era velhinho, tenho agora três ainda, todos da rua, assim, recolhidos pelo caminho, passaram pela minha vida, e eu levei pra casa, né? Estão lá comigo. E eu sempre pensei, como é que eu posso ajudar mais? Porque, tá, eu tô fazendo a vida dos meus cachorros, dos meus gatos felizes. Eu sinto isso, eu sinto a cada evolução que eu vi no urso, também, que o urso foi uma adoção de um cachorro forte e grande, idoso. Porque as pessoas dizem, ah, não vou adotar cão idoso, porque vai durar pouco tempo, porque isso, porque aquilo, porque logo vai ficar doente. Nossa, eu aprendi tanto com aquele cachorro, tanto, assim, né? Desde que ele vinha tudo, assim, quietinho, nem se mexia muito. Agora, ele, assim, o processo é de aprender a lamber, porque ele tinha medo de se vincular. Então, assim, no começo que ele comecei a encostar a ponta da língua, assim, na bochecha, e agora dá um lambejo, né? E tudo, eu aprendi tanto com ele que eu pensei, eu preciso fazer mais do que só adotar. E essa história de adotar um animal idoso é bem interessante, né? Porque a gente pensa que vai durar pouco, realmente. Mas é ao contrário. Como a gente oferece uma qualidade de vida pra eles muito melhor do que tiveram até então, teoricamente, a vida deles se estende, né? Eu sinto que ele rejuvenesceu. Claro. Porque ele, por exemplo, não corria. Agora, ele adora, assim, correr, se a gente vai com ele ali, ele corre. Ele não lambia, agora ele lambe. Ele aprendeu vários truques, ele aprendeu a sentar, ele aprendeu a dar uma pata, ele aprendeu a dar outra pata, ele aprendeu a dar as duas, ele aprendeu inúmeros truques. Então, com 10, 11 anos, 12, agora ele deve estar com 13, eu acho. Então, ele é surpreendente. E me fez, assim, ter certeza. Sempre militar por isso. Adotem cães também, independente da idade. Não só o filhote, ah, porque depois de velho não vai aprender nada. Ah, porque vai ficar doente. Não, ele é, assim, um cão que tu vê nos olhos o quanto ele é jovem por dentro, o quanto ele está amando, assim, a vida que ele tem. E a companhia do Max, que o Max foi adotado com 7 meses, né? Ele, sim, foi adotado filhote, mas um, assim, ensina coisas para o outro. E é como se ambos tivessem a mesma idade, né? E é como se ambos tivessem a mesma idade, né?